Tire suas mãos de mim Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Se perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Para que esse nosso egoísmo Nostrua o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Ficar pra que? Ser sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder? Pelos erros a mais Eu e você Se me know Se me know 퍼back ... Eu e eu e você Eu e eu Eu e eu Eu e eu philosophical Eu e eu Eu estima De mindset O que é isso?